Vem, 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 E 50 quilômetros E 50 quilômetros Só o pessoal da direita DJ Lucas Você vai dançar Equipe está bem Vem aqui, vamos cantar Vem aqui, vamos cantar Para um pouquinho, para um pouquinho Para um pouquinho, vem aqui, vamos cantar E 50 quilômetros E 50 quilômetros Só o pessoal da direita Vem aqui, vamos cantar Vem aqui, vamos cantar Para um pouquinho, para um pouquinho Vem aqui, vamos cantar E 50 quilômetros E 50 quilômetros Só o pessoal da direita Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vamos cantar Canta, 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 canta Canta, 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 canta Vem aqui, vem aqui, vem aqui Funk antigo, original A melhor página de funk de Recife Vem aqui, vamos cantar É, esse é um desastre aí, especial A toda a rapaziada Da bomba É, volume Da rapaziada É muito funk DJ Lucas O prazer de dançar Pra você Dança Está bem Funk antigo, original A melhor página de funk de Recife IoT E E T E E E E E Abertura